Após ler o problema atentamente, vamos então para os itens. A partir do gráfico, determine a potência elétrica nominal do ferro de passar roupa quando ligado à tensão nominal. Então, observe que o gráfico que o estudante construiu, aqui representa a tensão medida em volts e aqui representa a potência medida em watts. O problema nos informa que a tensão nominal é 220 volts. Então, tensão nominal igual a 220 volts quer dizer que essa é a tensão na qual o ferro deve ser ligado. Você pode ligar em uma tensão um pouco menor ou um pouco maior, mas esta é a tensão para a qual ele foi projetado. Então, observe que no gráfico tensão, aqui é 200, aqui é 240, então, este ponto aqui corresponde ao ponto 220 volts. Para esta tensão, a gente pode ler, então, o correspondente no eixo da potência. Nós vemos se aqui é 1.000 ou aqui é 1.200, então, este valor daqui deve corresponder a 1.100 watts. Sendo assim, lendo no gráfico, a letra A fica respondida facilmente. Para a tensão nominal 220 volts, a potência elétrica nominal deve ser igual a 1.100 watts. A letra B pergunta para a gente, pede para a gente calcular a corrente elétrica no ferro de passar roupa para os valores nominais de potência elétrica e tensão. Então, na letra B, nós precisamos saber qual é a corrente elétrica. Então, qual é a corrente elétrica nominal? A corrente elétrica nominal vai acontecer quando a gente ligar o ferro na tensão nominal. As informações que nós temos são potência e tensão. Para saber corrente, temos que encontrar uma expressão matemática que relacione tensão, potência e corrente. Nós sabemos que esta expressão é potência é igual a U vezes I. Potência é igual a tensão vezes corrente. Logo, corrente vai ser igual a potência dividido pela diferença de potencial, dividido por U. Então, a corrente elétrica nominal vai ser igual a potência do ferro, que é igual a 1.100 watts, dividido por U, que é 220 volts. Então, dividindo 110 por 22 vai dar igual a 5. Vai ficar 110 watts dividido por 220 volts, como está tudo no sistema internacional. Isto aqui vai ser igual a 5 amperes. Então, a corrente nominal deste ferro de passar é igual a 5 amperes. Vamos agora finalizar respondendo a letra C. A letra C pede, calcule a resistência elétrica do ferro de passar roupa quando ligado à tensão nominal. Temos que agora encontrar uma expressão que relacione a resistência, a potência e a tensão ou que relacione a resistência, a tensão e a corrente. Qualquer uma das expressões vai nos servir neste caso. E nós aprendemos, quando estudamos a lei de Ohm, que a relação entre... Nós aprendemos, no estudo da lei de Ohm, que a expressão que define a resistência elétrica é que resistência elétrica é igual a U dividido por I. Quando essa razão U por I é uma constante, significa que o resistor obedece à lei de Ohm. No entanto, esta expressão é geral e pode calcular a resistência para cada par de tensão e corrente que você tenha. Então, isto implica que a resistência deste ferro de passar vai ser igual a U, diferença de potencial nominal, tensão, igual a 220 volts, dividido pela corrente que é igual a 5 amperes. Logo, isto aqui vai ser igual a 220 dividido por 5, que vai dar 44 Ohms. Então, respondemos a esta questão completamente. A potência nominal do ferro é 1.100 watts, a corrente elétrica nominal 5 amperes, e a resistência elétrica é de 44 Ohms quando ele está ligado na tensão nominal. Chegamos ao final de mais uma questão. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.